Fala rapaziada, Nailson aqui, voltei, desculpem primeiramente o tempo ausente, mas foi difícil, fiquei um mês sem postar vídeo, tô com muitas incertezas sobre a minha vida, tô na expectativa agora de voltar pro Brasil, fim de campeonato aqui, não sei ainda onde vou jogar, na próxima temporada, em que time, e se vou jogar, entendeu, ainda não sei ainda, tô vivendo momentos agora de passagem de avião, de voltar pro Brasil, né, o campeonato já se encerrou praticamente, faltam dois jogos, um em casa e um fora, mas tô com três amarelos, se eu tomar o quarto agora nesse próximo jogo, aí já encerra pra mim o campeonato e o próximo jogo vai ser em casa, então tá super tranquilo, provavelmente vou voltar pro Brasil agora, né, depois de 10 meses sem a minha família, sozinho, aqui, só fui pro Brasil uma vez, então, bem complicado, mas é isso aí, mano, tô aqui, tô bem, tô vivo. Tchau. 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 Estou falando com a Cris aqui no iPad. Tchau. E tô sentindo o cheirinho daquela carninha ficando pronta. Quem disse que é que nós não comemos carne? É quase o meu almoço. Fala rapaziada, bom dia. Passei aqui a comprar uma aguinha para ir para o treino. Vou para a academia. Ainda bem que lá tem campo de futebol sintético e tem academia para poder fazer meus trabalhos individuais. Porque aqui na Arábia Saudita é necessário trabalho individual fora do clube. Porque os treinos não são os mais ideais, entendeu? Está muito calor, está muito quente. Voltou a fase de temperatura alta aqui. Está bem difícil. Quando entra no carro já tem que ligar o ar condicionado muito forte. Quando sai também para a rua tem que procurar um lugar rápido. Porque é difícil. É como a chuva. Você não consegue ficar ali. Você tem que caçar algum lugar para se proteger. Porque é muito quente mesmo. Muito quente mesmo. Beleza? Então é isso aí. A aguinha está aqui, tudo preparado. Muita hidratação nesse calor. E eu volto a treinar amanhã com o clube. Falta só dois jogos para acabar. E provavelmente esse próximo jogo será meu último aqui. Né? Porque eu vou voltar para o Brasil na próxima semana. Se tudo der certo. O meu pensamento. Se é não se divertir, eu vou voltar para o Brasil na verdade. Fala rapaziada, bom dia Mais um dia hoje Falta somente 3 dias aqui pro jogo E se tudo der certo Após essa partida Vou arrumar minhas malas Arrumar minha passagem Partiu Brasil Seguinte, eu não vou parar de postar vídeo Esse período aqui Foi bem complicado, vocês sabem Essa temporada Foi uma temporada difícil Mas nada foi Nada fora da normalidade Isso é normal no futebol Passar por problemas Passar por dificuldades Altos e baixos, irregularidades Isso é normal pra qualquer jogador Do mundo, do planeta Não pense que os problemas existem só pra você Que você está errado Que problemas existem pra outras pessoas Ainda maior Beleza, então O ano passado aqui na Arábia Foi um ano assim, espetacular Entendeu? Foi um ano com a Dala A gente subiu de divisão A gente ganhou muitos jogos E no final a gente foi coroado com a subida Esse ano aqui no Jabalain Foi um ano Que a gente não subiu de divisão Mas os mesmos problemas que a gente teve No ano passado A gente teve nesse ano E tem o detalhe No ano passado a gente subiu E nesse ano não Só isso, normal Pô, eu não vou revelar ainda pra vocês As conversas que eu estou tendo aí com empresários Com algum clube Pra, de repente Permanecer ou não na Arábia Ou em outro país Aqui do Golfo Eu vou deixar isso Num vídeo Futuro Beleza? Mas eu não vou parar com a frequência Eu posso demorar aí um mês Uma semana Mas É que Nesse período eu estava meio desanimado Estava meio desanimado Né? Por Estar na rotina aqui Mas Agora voltando pro Brasil Vocês sabem que eu vou voltar Vou postar mais vídeos Se Deus quiser Não vou fazer como no ano passado No ano passado eu fiquei um mês sem postar Mas esse ano eu quero Gravar mais Pra atualizar vocês sempre Porque tem muitos garotos Que me cobram bastante Fala que mudou a vida Através dos meus vídeos Sabe? Claro que não mudou a vida Através dos meus vídeos Porque você mesmo mudou a tua vida E com a ajuda de Deus Mas É isso aí Incentiva, motiva Beleza? Então Acompanha aí Os lances Da minha última partida aqui Contra o Raja No Sintético Essa partida no Sintético Muito ruim jogar no Sintético Mas São dois clubes aqui da Liga Que jogam no Sintético E uma delas foi Esse contra o Raja Esse é o sonho e o motor São as metas a alcançar Sempre tem que descobrir A maneira de viver Este lugar Esta terra Tinha tanto o que oferecer Raja E o doi Raja E o doi O doi É o sonho, o motor São as metas a alcançar Sempre tem que descobrir A maneira de viver Este lugar Esta terra Tinha tanto que oferecer Tinha tanto que oferecer Tinha tanto que oferecer E aí rapaziada Estou saindo aqui Para mais um dia de treino Os últimos dias de treino Aqui no Alja Balain Este aqui é o hotel onde eu moro Falta 10 minutos Para eu chegar lá no treino Começar A gente joga daqui Três dias E é isso aí, beleza? Prometo não ficar tão sumido Agora das próximas vezes Fiquei quase um mês sem postar vídeo Muita gente já estava me mandando mensagem Lá no Instagram E também comentando aqui Nos comentários aqui Dos vídeos anteriores E é isso aí, beleza? Tamo junto É nóis Continue lutando aí Brigando pelos teus sonhos Acreditando que tudo é possível E com muito treinamento Muito foco Você vai chegar lá Na onde você deseja Com a ajuda de Deus também Tendo muita fé Que isso é o mais importante Como base Valeu, é nóis Um abraço Que é com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser